É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 50. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Bora que bora. Live número 50. Chegamos finalmente na live 50 em 2024. 50 lives. Bora, 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 bora. Sejam todos muito bem-vindos. Manhã no Blal em São Paulo. Tempo bastante esquisito. Enfim, vamos nessa. Vamos lá, vamos começar aqui. Tem bastante notícia, tem bastante coisa para falar sobre fundos imobiliários. Ontem de noite eu gravei um conteúdo sobre o XPLG11. Vai aoar essa semana aqui no meu canal do YouTube. O XPLG11 está ali tendo uma certa... Tomando algumas quedas nos últimos dias. Ontem caiu mais de 1%. E aí eu estou até com o relatório gerencial aberto aqui. E aí o vídeo que eu fiz foi comentando um pouco do que o mercado pode estar enxergando de ruim nesse cara aqui. Então, o XPLG teve aí mais um mês com inadimplência, inadimplência envolvendo o dia e mais outras duas inquilinas. A gente teve também um aumento de vacância, beleza? De 1.9 para 3.2. E também tem a questão aqui do saldo em caixa. Dois centavos por cota somente de saldo acumulado em caixa. Então, isso pode acabar... Como a gente tem visto um histórico de uso de caixa por parte do XPLG para poder manter o dividendo, um patamar de dois centavos por cota pode deixar o investidor preocupado. Ah, será que eu vou ter ali o dividendo no mesmo patamar nesse mês? Será que vai cair? Será que vai ter corte? Então, considerando tudo isso, o mercado pode estar precificando aí um cenário ruim no XPLG11. No vídeo que eu fiz eu até dei um pouco mais de comentário, comentei sobre outros aspectos aqui, tá? Mas, possivelmente, por conta desses três pontos aqui, a gente já está ali tendo uma certa cobrança a mais aqui no XPLG11. Beleza? Então, pontos aí de atenção para a gente poder acompanhar. Galera, saiu uma notícia ontem, tá? Já algo que já está rolando até um certo tempo, mas saiu uma notícia ontem envolvendo Vibra. Vibra suspende aluguel, paralisa fluxo para CRIs e afeta fundos imobiliários. Então, a gente tem ali um CRI que está lastreado nesses pagamentos de aluguel ali do Vibra. O imóvel que a Vibra ocupava no Rio de Janeiro foi leloado. E aí a Vibra entende que, porra, o imóvel foi leloado, não preciso mais pagar aluguel. Daí interrompeu o pagamento de aluguel e acabou prejudicando alguns fundos imobiliários porque a gente teve interrupção no pagamento, no fluxo de recebidos. E aí é importante sempre comentar o seguinte, cara. Fundo de papel faz dinheiro com o recebimento das amortizações, dos juros, da carteira de crédito. Se a gente tem uma interrupção do pagamento, é natural que eu vou ter menos receita e, por sua vez, eu vou ter menos dividendos. Inclusive, análise de fundo de papel é o módulo 3 do meu curso de fundos imobiliários. Então, quem está aí assistindo a gravação do YouTube, o link está na descrição aqui do vídeo. Quem está aí no Instagram, pode ir lá no link da bio que o meu curso está disponível para quem quiser aprender mais sobre fundos imobiliários. Então, essa notícia aqui que saiu da Vibra, ela bateu ali em alguns fundos imobiliários. Mas o que é importante comentar, tá? A matéria aqui que eu trago do InfoMoney, ela comenta sobre 3 fundos imobiliários. Bcri e RDM e, provavelmente, o outro fundo é o VRTA. Porque ele fala fato veritar, é o fato veritar, o VRTA. Beleza? Mas só qualquer parada. No Bcri, o espaço que esse Cri da Vibra ocupa é de 0,56% da carteira. Beleza? Então, não é uma exposição assim absurda. No caso do IRDM, a exposição é ainda menor. 0,07% do patrimônio do fundo. No caso do VRTA, o fator veritar, ele comenta lá na carteira de ativos, mas ele não coloca qual é o percentual dele de participação. Mas, provavelmente, também deve ser um percentual ali entre 0 e 1%. Beleza? Então, qual que é o ponto aqui? A gente tem diversificação de carteira. É claro, isso pode ali trazer uma geração de receita. Certamente acaba trazendo uma geração de receita menor para os fundos envolvidos, mas não é nada que vá estragar a gestão do fundo ou estragar a performance do fundo. Não. É justamente aí que entra a questão da diversificação. Então, se você tem uma carteira diversificada com vários ativos, cara, 0,5% ali da carteira que está dando problema, ah, ok, beleza. Obviamente, não é o melhor dos mundos, mas você tem toda uma outra gama de ativos para poder cobrir essa posição que está dando problema. Então, é aí que entra a importância da diversificação, de você não ter uma disposição tão grande em um determinado devedor. Então, quanto mais diversificado, melhor. Diversificação, eu não falo sobre diversificação no curso. Na verdade, eu falo sobre diversificação no curso, mas eu falo sobre diversificação de carteira. Quando você vai montar carteira de fundos imobiliários. Aí eu falo sobre diversificação, que é o módulo 5. No módulo 5 do curso, eu falo sobre montagem de carteira, quais são os pilares da diversificação, o que você precisa olhar quando vai montar essa carteira. Mas é importante sempre buscar exposições diversificadas. Carteiras o mais diversificadas possíveis. Porque daí, se você tem algum problema, você tem outros ativos para poder cobrir. É igual, por exemplo, a situação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você tem ali alguns fundos que têm imóveis lá no Rio Grande do Sul. Uns têm uma participação maior, outros menor, mas alguns têm lá. Só que o portfólio é diversificado. Então, nesse cenário, gera um impacto de receita? Gera, é natural. Mas você tem outros imóveis ali para poder cobrir. Então, diversificação é sempre a melhor saída. Beleza? É sempre a melhor saída. E esse é um ponto que eu bato bastante, tanto aqui, tanto para os meus clientes, quanto lá no meu curso de fundos imobiliários. Beleza? Inclusive, quem tiver interesse, o link está na bio. Quem está ainda no YouTube, está na descrição aí. Beleza? Boa! Então, esse aqui é um ponto para a gente poder acompanhar. Deixa eu dar uma olhada o que isso gerou de impacto no IRDM11. Vamos ver. O IRDM deu uma queda. Por conta disso, a gente teve ali... O fundo estava na casa de R$1,78. Com essa notícia, já foi aí para R$1,76. É um fundo que está ali de lado. Então, a gente tem ali uma gestão que tem vindo mais a público para falar, para dar clareza, explicar o que tem acontecido. Mas tem ali algumas posições que estão tanto quanto delicadas. Tem posição ali no HCTR, no Tord, no Deva, passando por todos esses problemas. Tem algumas operações de crédito que estão ainda um tanto quanto problemáticas. Então, o IRDM acabou tomando mais essa pancada. Mas, de novo, a participação aqui é 0,07% do patrimônio. Então, nada a princípio de... Ai, meu Deus, ficar desesperado. Não. Zero estresses a princípio. Vamos acompanhar, vamos ver o que a gente vai ter de desdobramento. E daí, a gente tem ali uma definição melhor do que fazer. Beleza, galera? Tranquilo. Maravilha. Quem tiver dúvida, pode mandar. Quem quiser perguntar sobre o curso também, que está ali indeciso, pode perguntar também. Fica à vontade. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Galera, então, seguindo aqui na linha de fundo de crédito, vamos de fiagro. E aí, o VGIA11 anunciou o seu pagamento de dividendos para maio. Então, o VGIA11 fiagro da Valor é o maior fiagro em termos de base de cotistas, se eu não me engano. Em termos de base, é o maior fiagro em termos de base de cotistas. Ele anunciou 10 centavos por cota, o menor patamar em 3 meses. Os dividendos vão ser pagos aí no dia 20 para quem fechou com cotas ontem do VGIA. Beleza? Essa pergunta é muito boa aqui, eu já vou linkar com ela aqui, tá? Então, vamos lá. VGIA anunciou aí o seu menor dividendo nos últimos 3 meses. E, galera, vamos dar uma olhada. Deixa eu pegar aqui o relatório do VGIA e vocês vão entender isso. Esse é um ponto que, inclusive, eu comento também no curso. Essa é uma aula que está presente. Seguinte, relatório gerencial, vamos pegar o mais recente. O VGIA, ele é um fiagro e a maior parte dos fiagros são atrelados à CDI. O CDI é o principal indexador do agro. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o relatório do VGIA, a gente vê 100% da carteira é CDI. Está vendo? 100% da carteira é CDI. Beleza? Então, quando a gente tem queda de Selic, a gente vai ter correção monetária menor, dividendos menores. Beleza? Então, se a gente pegar aqui o relatório do VGIA, ele acaba não colocando isso daqui. Mas, quando você pega um relatório, por exemplo, você pega um VGIP e um VGIR, você vai ver exatamente isso. Você pega um VGIR, por exemplo, que também é CDI, com a queda da taxa Selic, você tem queda de correção monetária. E aí, você acaba naturalmente tendo dividendos menores. Beleza? Naturalmente, você acaba tendo dividendos menores. E aí, se você tem dividendos menores, o mercado pode acabar precificando isso de uma forma ruim. Então, essa queda no dividendo do VGIR, ela acaba até casando com essa queda da Selic. 100% da carteira é atrelada a CDI, queda de CDI, queda de Selic, gera queda no CDI, você acaba tendo uma queda nos dividendos. Deixa eu pegar o relatório do VGIR para mostrar esse efeito ali da queda da correção monetária. Olha, a pergunta aqui que chegou. Qual a expectativa de alta da Selic? A cotação dos fundos e ações sofre um pouco. Cara, na verdade, não é que a gente está com expectativa de alta de Selic. A gente está com expectativa de talvez não baixar no nível que a gente esperava. Por conta de externo, principalmente juros nos Estados Unidos, por conta de cenário fiscal aqui dentro. Então, isso pode acabar fazendo o quê? Abrindo um pouco curva de juros futuro. E aí você vê, por exemplo, tesouro IPCA pagando IPCA mais 6 e tanto, 6 e 10, 6 e 20. Então, você acaba vendo isso. E aí, como a maior parte dos investidores, por exemplo, de fundos imobiliários é pessoa física, a galera acaba migrando. E aí, na parte das ações, você tem muito investidor estrangeiro. Então, o cara vê o juro lá fora a 5,25, 5,50 e o juro aqui embaixo caindo um pouco e também todo o cenário fiscal bagunçado, o cara acaba indo lá para fora. Beleza? Então, isso pode gerar ali um certo impacto, sim, tá? Mas é sempre importante você olhar o fundamento. Beleza? Então, é sempre importante você dar uma olhadinha como é que estão os fundamentos. Beleza? Os fundamentos estão ok? Estão mantidos? Estão interessantes? Poxa, então essa oportunidade, então essa queda que você pode ter, isso pode acabar gerando uma oportunidade para você entrar. Beleza? Você pagar menos num fundo que você já conhece, num fundo que você já tem em carteira. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o relatório gerencial do VG. A internet caiu aqui no computador. Deixa eu consigo pegar o relatório do VG para poder mostrar essa questão da correção monetária. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Relatório gerencial. Vamos lá, para vocês entenderem essa questão ali da correção monetária. Aqui, ó. Então, deixa eu virar aqui para vocês, para vocês verem. Se liga, aqui é o relatório do VG. O VG é um fundo também majoritariamente CDI. Ó, se liga. Correção monetária em janeiro, fevereiro, março. Está vendo o que a gente está vendo em queda? Isso aqui casa justamente com a queda da Selic. Então, você tem um fundo quase que 100% exposto em CDI, queda de Selic gera queda de CDI, você acaba gerando uma queda de correção monetária. E aí, o dividendo naturalmente fica menor. Beleza? Quando a gente tem, por exemplo, inflação mais baixa, isso acaba afetando fundos atrelados à inflação. É o mesmo movimento. Você acaba tendo correção monetária menor. Se você for pegar um fundo de inflação, por exemplo, CPTS, IRDM, VGIP, você vai ver que pegando o final do ano passado, ali, novembro, outubro, novembro, dezembro, e olhando os três primeiros meses desse ano, você vai ver um aumento de correção monetária. Por quê? A inflação foi caminhando para cima. Então, aumenta a correção monetária, naturalmente a gente acaba tendo um aumento nos dividendos. Beleza? Então, o VGIA pagar-lhe um dividendo menor tem a ver também com a queda da SELIC. Ah, e aí tem, pode ter ali alguma operação, vamos ver como é que vai ser no relatório, pode ter alguma outra operação com qualidade de influência? Pode, tem lá o tal do Kralogiru, mas essa é uma situação que já está até um tanto quanto resolvida no mercado. Mas, como o FIAGRO, ele é 100% CDI, essa queda na SELIC pode acabar gerando esse impacto no dividendo. Você tem correção monetária menor. Beleza, galera? Tranquilo? Boa? Quem tiver dúvida, pode comentar. Quem tiver, tudo isso eu comento no curso também, tá? No módulo 4 do curso, eu falo sobre fundos alternativos. E aí eu falo sobre FIAGRO, eu pego um vídeo que eu trouxe de análise de FIAGRO, quais são os critérios que a gente precisa entender e observar em FIAGRO. Eu trago isso dentro do módulo, trago sobre FIINFRA também. Então, o módulo 4 do meu curso, ele é sobre fundos alternativos. Beleza? Então, estratégias alternativas. E eu falo até de fundos setipados, né? Eu pego um vídeo também que eu já tinha gravado e comento um pouco sobre fundos setipados, que é uma porcaria, diga-se de passagem. Beleza? Não vídeo, tá? Mas o fundo. Beleza? O fundo setipado, ele é uma estratégia muito ruim, porque você acaba perdendo liquidez. É algo que a assessora adora trabalhar, tá? E aí, eu nunca trabalhei, até porque eu não vejo o menor sentido, porque é um negócio extremamente complicado de você lidar, porque você não tem liquidez. Você não negocia um fundo setipado em bolsa. Você negocia em balcão. Ou seja, você tem que ligar na corretora. A corretora tem que achar alguém que queira negociar aquele fundo com você. Cara, não faz o menor sentido. Tá? Mercado de balcão, liquidez péssima. Ah, mas não tem volatilidade. Óbvio, não tem negociação, não vai ter volatilidade. Beleza? Então, é um tipo de fundo que é péssimo. E tem muita assessora que gosta de trabalhar, porque é, enfim, né? Paga rua alto. Mas não é muito o meu estilo, porque eu vejo que faça sentido para o cliente. Beleza? Galera, vamos lá. Então, saindo do universo de papel, vamos agora para o universo de tijolo. Beleza? Tijolo, fundo de tijolo, análise de fundo de tijolo, módulo 2 do curso. Beleza? Módulo 2. Todos os indicadores ali para você estudar fundos de tijolo. Galera, saiu ontem uma notícia, está envolvendo o XPML. O fundo fez a maior captação de 2024 e está pegando essa grana e está comprando coisa nova. Está comprando coisa, está investindo. Teve ali o anúncio de uma proposta de aquisição de, em parceria com o Visque 11, de participação lá no Shopping Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, tá? E agora, o XPML já pagou 30 milhões aí para a JHSF. Tá? Pagou 30 milhões de sinal por parte de 4 shoppings. Alguns shoppings que ele já possuía no portfólio. Beleza? Então, ele já tem ali o Catarina Fashion, que é ali na Castelo Branco. Então, ele tem, quando está comprando mais um pouquinho, tá? Está comprando participação no Shopping na Faria Lima, que está sendo construído. Previsão de ser entregue aí em 2026. Segundo semestre de 2026, tá? Mais um pouquinho no Shopping Belo Avisto e o Shopping Ponta Negra. Então, fundo aumentando ali o seu portfólio de atuação. Então, o valor da negociação está estimado em 443 milhões. Tá? Então, aqui está mais ou menos como é que vai ser a estrutura de pagamento. O fundo já pagou 30 milhões de sinal. Vai pagar mais um tanto na data de assinatura. Vai pagar mais um tanto em dezembro de 24. Vai pagar mais um tanto conforme a evolução das obras aí do Shopping Faria Lima. Beleza? E aí, com isso, o fundo vai chegar a 26 ativos. Visque 11 hoje está com 25, se eu não me engano. Mas tem também algumas aquisições que estão rolando. Acho que vai para 28. E aí, o XPML vai chegar a 26 ativos. Quem já assistiu o curso, quem está no curso, sabe que esse é um dos tópicos que eu abordo. A quantidade de imóveis. Quanto mais imóveis, melhor. Mais cedo, aqui na live, eu comentei ali sobre a situação do Rio Grande do Sul. Semana passada, eu fiz vídeo falando da situação lá do Sul. Tem alguns fundos que tem imóvel na região Sul. E daí, alguns imóveis foram impactados, outros não. Tá? Então, a importância da gente ter uma diversificação de portfólio. Porque aqui você tem, vamos supor, o imóvel que você tem lá no Rio Grande do Sul deu problema. Cara, o imóvel está, enfim, está interditado, foi alagado. Isso vai gerar um impacto na sua receita? Vai. Só que a gente tem outros imóveis para poder cobrir. Tem outros imóveis para poder segurar a onda. E isso é extremamente importante. Quanto mais imóveis na carteira, quanto mais inquilinos, melhor. Porque você acaba tendo uma diversificação de receita, você dilui os riscos. Beleza? Então, é sempre muito importante você ter uma carteira recheada de ativos, uma boa diversificação geográfica e uma boa diversificação de inquilinos. Porque você não fica tão dependente de um só inquilino. Beleza? Então, a gente vê o segmento de shopping realmente bastante agitado, bastante movimentado. Eu tinha gravado um vídeo sobre fundos de shopping, que vai ao ar, se não me engano, hoje. E aí saiu essa notícia aqui. Então, vou ter que fazer um outro vídeo já para poder comentar. Cara, é excepcional. O segmento de shopping realmente está muito aquecido. Mas muito aquecido mesmo. Beleza? E, para fechar, galera, quem tiver dúvida, pode comentar aqui. Quem quiser saber mais sobre o curso também, pode... Deixa eu até aproveitar. Vou abrir a página aqui do curso para poder mostrar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou abrir aqui o curso. A área de membros que quem adquire o curso tem. Então, esse é o FMR, eu fico mais rico. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Quem está aí assistindo no YouTube, quem está assistindo a gravação, o link para entrar está na descrição do vídeo. Quem está aí no Instagram, é só ir no link da minha bio. Beleza? Então, o módulo 1, ele é voltado para indicadores mais gerais. Então, eu faço uma introdução sobre os fundos, comento sobre os indicadores, cada um dos indicadores. O meu método de seleção tem uma aula bônus aqui para mostrar como você vai fazer isso lá no Estados Investes, como é que você pode fazer esse filtro. Beleza? E aí, tem uma aula bônus sobre dividendos de fundo imobiliário. Beleza? O módulo 2, ele é um módulo voltado para fundo de tijolo. Então, a gente tem vacância, todos os indicadores que são interessantes de você olhar no fundo de tijolo. Vacância, localização de imóveis. Deixa eu dar um F11 aqui. Boa. Vacância, localização total de imóveis. O que a gente acabou de falar. Alavancagem, tipo de contrato, avaliação. Isso aqui, eu uso a minha calculadora de preço teto. Inclusive, disponibilizo ela aqui também. Que é um produto à parte que eu tenho, mas para quem entra no curso consegue fazer a aquisição aqui. Tenho uma aula mostrando como usar a calculadora, como fazer o cálculo. E tenho uma análise de um fundo na prática. O módulo 3, ele é um módulo voltado para fundo de papel. Tudo que você precisa saber para poder fazer uma análise de fundo de papel. Então, quais são os tipos? Aí você tem preço subordinado, LTV, inadimplência, rate, operação compromissada, exposição de indexadores. Beleza? E eu faço uma análise de dois fundos na prática aqui. O módulo 4, ele é um módulo voltado para alternativos. Beleza? Então, fiagro, fiinfra. Tem aula bônus aqui e tem uma aula bônus sobre fundo C tipado também. Beleza? E aí, o módulo 5, a gente tem algumas estratégias com fundos imobiliários. Subscrição. Aí eu fiz, peguei um vídeo bônus aqui e coloquei sobre uma subscrição do XPML. Se eu não me engano, foi a última que teve. Tá? Emissão do LVBI. Comento sobre desdobramento. Como que se monta uma carteira de fundo. Quando vender as cotas. Como é que funciona o imposto de renda. E aí tem a aula de encerramento. Ao todo, são 37 aulas aqui dentro. Beleza? Então, são 37 aulas. Para quem tiver interesse, é só entrar no link da bio. Beleza? Um ano de acesso a esse conteúdo. Tá bom? Então, um ano de acesso a esse conteúdo. E quem está assistindo pelo YouTube, é só... É... É só acessar o link que está na descrição do vídeo. Galera, então, deixa eu virar aqui para mim. Vamos lá. A LZR tem forte queda após anúncio de emissão para captar 370 milhões de reais. Então, a gente tem mais um fundo imobiliário querendo fazer captação de grana. A LZR fechou em forte queda no pregão nessa segunda, cotada 112,19. Recuo de quase 3% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Tá? Então, o fundo anunciou, aprovou a sétima emissão de cotas. Tá? As cotas da nova emissão serão negociadas a 106,13. Puta, um gap gigante! Por isso que a gente teve queda tão forte. As novas cotas vindo a 106,13, alinhadas com o valor patrimonial do fundo no final de abril. Tá? De um pouco mais de um bilhão. Mas o valor de 1,30 de custo de distribuição. Então, a nova cota vem a 107,43. Caraca, velho! É uma diferença muito grande. Por isso que o fundo caiu. O fundo estava em 115, caiu para 112. E aí, a emissão está vindo a 107,43. Cara, a gente está com um custo, uma diferença aqui de 5 reais. Por que que caiu? Arbitragem. Arbitragem. Galera, vi que a emissão está vindo muito abaixo. Vende num preço mais alto. Se tiver um preço médio interessante. Vende num preço médio mais alto. Faz um lucro. E, obviamente, vai ter imposto. Faz um lucro. E, daí, compra no preço menor. A 107,43. Realmente, a gente tem aqui uma discrepância surreal. Pode ser que caia até mais ali. Porque tem uma diferença muito grande. Muita gente vendendo para poder comprar mais barato na subscrição. Se bem que não faz muito sentido, porque o direito de preferência é quarta-feira. Então, para que a gente possa participar da emissão da LZR, você tem que ter cota lá no dia 15. Então, o fechamento ali, a data de corte para o direito de preferência é o dia 15. O fator de proporção é 0,354954952824. Beleza? Então, o direito vai poder ser exercido até o dia 29 de maio. Deve começar ali... Dia 16, provavelmente. É, dia 16 é sexta. Sim, dia 16... Não. Dia 16 é quinta. Deve começar dia 16 e vai até o dia 29. Então, o fator de proporção é mais ou menos 35,4... 35,5%. Data de corte, dia 15. E daí, vindo num preço realmente bem interessante. Vindo num preço realmente bem interessante. 107,43. Cota 112. Cara, é um gap assim surreal. E caiu bastante, né? Esse gap estava em mais de... Mais de 8 reais. Agora está em 5. Mas, ainda assim... Você está com um preço aqui a 112 no mercado e a nova cota 107. Realmente, é um preço bem interessante. Beleza? Maravilha. Então, a ideia é... A ideia é chegar aqui a 300 milhões de cap... É, 370 milhões. Mas a gente pode ter... Se tiver demanda, a gente pode dobrar essa oferta e bater ali 743 milhões de reais. Beleza? Mais um fundo fazendo aí anúncio de emissão de novas cotas. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que a gente vai ter aí de avanço nessa história. Mas, realmente, a gente tem uma diferença considerável. Subscrição é uma aula, vocês viram, que está presente lá no curso. Maravilha, galera! Show de bola! Tranquilo, tranquilo! Quem tiver interesse no curso, o link está na bio, tá? Quem está aí no Instagram, é só acessar o link da bio. Um ano de acesso. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Quem está aí no YouTube, o link está na descrição. Quem tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui para o AXP, pode me chamar no direct. Também, quem está no YouTube, tem o link aqui na descrição que você pode entrar em contato comigo. Maravilha, pessoal! Bom, foi um prazer recebê-los aqui em minha casa. Obrigado pela participação. Contem comigo. Vamos em frente. E é isso aí, tá bom? A gente vai se falando, a gente vai se encontrando por aí. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Galera, um abraço, tá? Quem for entrar no curso, seja muito bem-vindo. Nos vemos do lado de cá. Contem comigo. Maravilha? Boa! Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um mês seguinte, terça. Valeu!